Lier Pires, advogado especialista em relações internacionais, explica que o avanço do Brasil de pouca ou nenhuma aplicação contra a corrupção transnacional para uma aplicação moderada se deve à investigação sobre pagamento de propina da empresa de aviação Embraer para autoridades do exterior, com o objetivo de fechar a venda de aeronaves. Ele conta que o caso teve uma conclusão satisfatória, o que favoreceu a melhora do Brasil no ranking da pesquisa divulgada pela Transparência Internacional. Isso gerou um processo no Brasil, gerou um processo nos Estados Unidos e, ao fim e ao cabo, antes que saísse uma sentença condenatória, a própria empresa propôs, através das suas práticas de compliance, propôs um acordo que ficou orçado em aproximadamente 200, 210 milhões de reais. Então, só no Brasil serão pagos 64 milhões de indenização e em outros países, em particular os Estados Unidos, um outro montante ainda maior do que esse. Os países são classificados em quatro categorias, de acordo com o empenho para combater o pagamento de propina. Aplicação ativa, aplicação moderada, aplicação limitada, pouca ou nenhuma aplicação. Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido são os mais efetivos no combate ao suborno transnacional. Nesses países, quando de fato as pessoas são flagradas em casos de corrupção, a punição é exemplar. E isso, infelizmente, ainda não acontece no Brasil. Segundo o especialista, o Brasil tem avançado nos últimos anos no combate à corrupção dentro do país, principalmente com a Operação Lava Jato, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Para ele é necessário mais investimento em educação e mais eficácia na punição daqueles que foram condenados por prática de corrupção. Nos casos em que a prática de corrupção seja corrupção ativa, ou seja, aquele que paga a corrupção, seja corrupção passiva, que é aquele que recebe a corrupção ou o favor, em sendo caracterizada, em sendo descoberta, ela tem que ser punida e tem que ser duramente punida. Mas isso só vai acontecer quando nós entendermos que a corrupção não diz respeito apenas aos grandes empresários, políticos, etc. Ela tem que ser combatida no nosso cotidiano, nas nossas ações. É nós deixarmos de querer levar vantagem em tudo e entendermos que a lei, a legalidade e a moralidade se aplica a todos. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.